Música 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 Quem será o Kilo? Música 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 Eita August Música Não tem nascido a luz Cheguei ele já pra Eu vou descer Ele tá aqui vindo Ah, ele já ficou furtivo de novo Vamos ver se nós revela ele Olha lá Revelou ele, tá vindo hein Vai daí Vai voltar Eu não entendi porque ele não quis te bater É, ele não quis te bater Aí ó, por isso Tá explicado Que merda Acho que eu vou cair também Ou não Cai na palha de puta merda Pegou o fiapo da faca aí Vai voltar Não, não voltou não Ele veio pela minha esquerda Embaixo Vamos aqui na panet Aqui ó Eu quero fazer aquele gênio ali que não estava A entrada só que é cabreiro Olha lá Ele lá Embaixo Tá embaixo Vou comer com a maquete Não desce Não desce Não Ele vai pular aqui Ah, eu tô cego Ele veio por aqui Tem um gen aqui atrás De você Olha, ele tá ali ó Meu Deus Que louco desgraçado Tanca pra mim Tanca aqui no corredor Na porta Isso Valeu Só mete meu pé Eu tô aqui atrás Qualquer coisa Eita, ele me viu Ah, filha da puta Mind game do carai Ele fica bem ali no cantinho Não, ele não tá aqui não Mas ele quando vim salvar Ele tava ali Daí que ele não está aqui ó E agora José Tem um gen bem aqui ó Eu tô olhando aqui no cantinho Eu tô lá em cima Ó, eu vi a Fengbin já Vi a Fengbin aqui ó Vem cá Ele tava aqui? Eu já dropei essa palet É aí do lado Eu tô indo lá atrás Fazer um save de lanterna Ué? Ele veio pra cá Ah, mas agora eu fiquei cego Deixa eu sair Deixa eu sair porque eu já morro Já deve estar vindo Ele usou o negócio É, deixa eu passar Eu não quero que ele me veja não Ah, tu pulou também Deixa eu ver por onde é mais perto Pra eu salvar Peguei um caminho longo O nosso tava quase pronto O nosso tava quase pronto, né? O nosso tava quase pronto, né? Ele ta vindo já Agora não da pra saber se ele ta em você ou não Ele vai voltar aqui Eu vou lá salvar também E aí Todo mundo morre agora velho Oh, eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Só que eu não consigo revelar, eu tô muito longe. Mas ele tava te seguindo Meu Deus do céu Ele pulou Eu fiquei em cima, que beleza Eu tô exposto Eu vou tentar te ajudar Pera aí Fazer, gente Tu sabe me dizer onde tu tá? Embaixo e em cima Caralho, eu pulei Aquele, perto da biblioteca Que tem um buraco Segundo Segundo Aí ó Agora eu me arrumbei Eu vou morrer aqui, velho Vou morrer Vou morrer Vou morrer Quebrou a parte Fodeu pra mim Tô exposto a essa merda Ele pulou Cara Eu tô exposto ainda, velho Boa 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 Eu vou bem pelo lado Eu vou bem pelo lado aqui ó Boa 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 cara eu